Um balanço da Semana das Mães aqui para a Natália Fashion, vendeu demais, hein, Rosana? Vendeu tudo. Que bom, o que que saiu mais? Túnica? Casaco, roupa para mãe. Roupa para mãe, quer dizer... Tudo para mãe. Só deu mãe aqui na Natália Fashion. E agora vão conseguir repor o estoque nessa semana, você já está recebendo? Vamos, repor todo o estoque. E aqui tem peças para você até já se antecipar e comprar presente para a namorada, para o namorado. E a condição de pagamento que é super especial, fala para a gente, Rosana. Cheguei para R$ 30,60 sem entrada, né, Débora? Moleza demais, hein? Não pode dar nada agora. Então aproveite, eles estão aí com muitas opções. E aqui o casaquinho. Esse aqui está vendendo bastante, o casaquinho de lã, todo cheio de botõezinhos, tem outras cores, já vou mostrar para você. O casaquinho sai por quanto? R$ 15,00. R$ 15,00. Se você quiser formar o conjunto, tem caixa aqui também na Natália Fashion, com o precinho bem pequenininho, você está conferindo. Agora conjunto do insete. E são malhas trabalhadas, né? Todo trabalhado, você está vendo, né? Esse aqui vai sair por? R$ 18,00 o conjunto. O conjunto, R$ 18,00, você vai fazer as contas, olha só quanto sai cada peça. E aqui tem as opções de cores. Do conjunto tem set e também dos casaquinhos para você escolher à vontade. Ah, mas por R$ 18,00 também tem o colete, né? Tem o colete masculino em jacar. Jacar, R$ 18,00. Você quer outras combinações de cores? Tem aqui para você escolher à vontade. E quem já está preferindo a malha? Olha, eles têm malhas aqui com zíper, detalhe de antílope. Aqui o preço de promoção para arrebentar. Rosana, aquele precinho da Natália Fashion? R$ 23,00. Imagina, R$ 23,00 e ainda com condição de pagamento? R$ 360,00. Vamos repetir de novo, R$ 30,60 dias, quer dizer, você não dá nada agora, só para 30 dias. Já pode aí economizar um pouquinho nesse mês, né? Pode. Segunda, sábado, das 9 às 18, domingo, das 10 até 16 horas, Lins de Vasconcelos, 1983, Aclimação. Rua Tuiuti, 2439, no Tatuapé. E Avenida Paraíso, 100 e 100, em São Caetano. E o telefone? 4238-8479. Natália Fashion Tricô, não perca, hein? E...